Vai começar o jogo, hein tia amiga, aqui ó Último jogo do ano, 2023 Cinquentão com quarentão Aqui na arena O barrigo do Lavaia na cobertura ao vivo aqui Com a galera aqui, ó É show papai, tamo junto e misturado ao vivo aqui, ó Aí ó, manda aí um alô aí pro meu filho lá na Irausuba Que daqui a... Daqui a pouco, meu dia, a gente tá indo passar o ano lá na Irausuba Juntos com a minha família lá Irausuba lá e meus amigos lá, tudo por vida Pra gente ver se é Show papai Final do ano aí Grande juiz hoje da partida aqui, Lúcio Apitando o último jogo do ano aqui Só a gente amiga aqui O que você tem a declarar, Lúcio? Cara, é uma honra estar aqui hoje com esse pessoal aqui, ó lá Eu já tenho a idade, mas não tenho capacidade mais de correr atrás da bola O menos vai apitar o jogo Só a gente amigo, tamo junto Autoriza, Lúciozão E por que o pessoal não vai jogar aí, por que que eu não jogo, hein, meu? Trouxa chuteiro, não trouxa chuteiro, né? Tá lá, tá perdendo pro Alberto Vou lá, vou lá Ei, Pepe, Pepe, Pepe Ei, Pepe Ei, Pepe, 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 eu te amo Ei, José Roberto Eu te amo, Valcinelli É gooso demais Pronto, bate aí Só pode Aí, ó A galera aí, ó, unida Começa o espetáculo na Arena Palmeira e Itapocco, Ceará Ao vivo pra todo o Brasil aqui, ó Zé Roberto está ali, Zé Roberto, ó Zé Roberto, show Tamo junto, Zé Roberto Cuida Cuida, tu é o cara Tamo junto e misturado Desejar um feliz Vai, vai, vai Zé Roberto é o cara Tamo junto e misturado Valeu Feliz andor pra você E pra você também Valeu Muitas velhas cidades Por exemplo, é chão que Itapa Pra chegar A gente tem paz e saúde É mesmo Valeu Valeu Até para outros Que Deus quiser É show Lá no Ugo Lá no Ugo, confecções Cuida É show, papai Oferecimento clínico Que o doutor João Alves Atacadão das frutas Ugo, confecções Figorífico, quilão Quilão, quilão, dois Organização Giovanni Jordão, gerente Tostão Tamo junto e misturado aqui No último treino do ano aqui Itapocco, Ceará Arena Palmeira Baixo do Cruzeiro Terra dos Feixinhos Praça e Sertão É show, papai É show, papai Tamo aqui na Arena Palmeira Com a galera Todinha reunida Aqui, ó Show Sucesso É show, papai Regulinho do Luan Tá na cobertura ao vivo Aqui com a galera Ó o Leozão aí, ó Moral é aí, ó Aí é moral Tamo junto e misturado Bom dia, galera Feliz ano novo Pra todos meus seguidores Todo o povo onde está Pro Cesará Pro Brasil e do mundo Feliz ano novo Muitos anos de vida Paz, saúde, amor O resto a gente corre atrás Valeu, galera E bom dia a todos